Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde férias, tá que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo Um animal Um animal feroz em busca da presa Um animal feroz em busca da presa Que morde férias, tá que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Você é tudo o que eu desejo É fogo e paixão Tudo se aquece com seu beijo louco a sedução Em mágica feitiço brilho em teu olhar Viro um lobo me atiço querendo te amar Junto frases com mil letras em uma canção Faço serenata voz de violão Como o rio desce montanhas pra encontrar o mar Feito um passarinho a dominar o ar O amor em mim procura te encontrar Quero te amar Quando a minha vida se quiser me dou Cada dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Quando a minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você O coração vem com o Robson Santos Como o rio desce montanhas pra encontrar o mar Feito um passarinho a dominar o ar Feito um passarinho a dominar o ar O amor em mim procura te encontrar Quero te amar Quando a minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos mais o meu amor Vai passar mil anos mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida se quiser me dou Toda minha vida se quiser me dou Toda minha vida se quiser me dou Vai passar mil anos mais o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Cada dia vai nascer mais forte pra você Cada dia vai nascer mais forte pra você Se alguém achar meu amor por aí Diga a ela que volte pros meus braços Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor E eu chorei Eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Onde ela está Diga Diga a ela O quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar quem te ama Se o brilho dos meus olhos já se apagou E eu chorei pelas ruas Eu chorei de tristeza Eu chorei por você, amor E eu chorei pelas ruas Eu chorei de tristeza Eu chorei por você, amor Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça, eu pego a fala e me anuncina Me feito sou esse A superior, é que eu adoro Eu amo Mas esse seu jeito de ser assim desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou de olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou de olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim De amor eu quero morrer Esse salto alto, esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça, eu pego a fala e me anuncina Me feito sou esse A superior, é que eu adoro Eu amo Mas esse seu jeito de ser assim desafia Sinto que essa boca linda ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou de olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que matou de olhando faz assim Aponta pro meu peito e se atira em mim De amor Quero morrer De amor Quero morrer Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que linda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você este momento Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Desliga a luz do telefone amor Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você este momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Há muito tempo eu sonho Neste momento meu amor No apartamento decorado Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você este momento Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com você este momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Cabo do tempo eu sonho Neste momento meu amor De um apartamento decorado Há muito tempo eu sonho Perfumado por as flores Rosas, bebeiras da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor Ter com vocês este momento Só vocês, desliga a luz Fecha as coxinas Que há tanto tempo Ter com vocês este momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo, eu espero, amor Ter com vocês este momento De joelho estou pedindo Lua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixar só Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto o todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai De joelhos te pedindo Mil e um perdoos E ao chegar ao rol Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Violão sem cor Não serve pra nada A vida não presta Sem ela melhor Não me deixe louco, louco, pra beijar os lábios De quem não quer nada, não tá nem aí, e de mim faz pouco Não te perdoarei, sem seu luar no vento, sem o seu amor Não te perdoarei, tô ficando louco Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco pra beijar os lábios De quem não quer nada não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei, sem seu luar não vento, sem o seu amor Não te perdoarei, não me deixe louco De joelho estou pedindo, lua não se afasta O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não está dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Olá meu amor Olá meu amor Estou sozinho Estou sozinho Sem ninguém Caio na gotina Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido Assim Deixou-me um coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Alô meu amor Estou na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido O porquê de você ter sumido Deixou-me um coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Nunca Obrigado Se me alegras Eu tô te esperando Eu tô te esperando Eu tô te esperando Por horas até chorei, já sofri sem paz, machuquei meu coração Ainda rola dor, acabou com minha emoção O seu amor irresistível, volte logo e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro, meu endereço é no bar Ei flor, é só você que me faz, aquele amor que nenhuma pauta faz O necessito mais, é só o seu corpo em mim Vem meu amor, porque eu te quero aqui O seu amor irresistível, volte logo e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro, meu endereço é no bar Aô meu filho, é hoje que eu mudo pro bar Simbora com o Robson Sanz O seu amor irresistível, volte logo e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro, meu endereço é no bar Ai, 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 irresistível, volte logo e vem me amar Enquanto isso eu bebo e choro, meu endereço é no bar Oh, meu endereço é no bar Oh, meu endereço é no bar Equipe, diário, grava só Amigo, fico um pouco aqui comigo Estou, tomo a guarda, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, que eu mais amei na vida Que abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai ficar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo finge me enganou Meu coração traído está chorando E agora? Lágrimas de dor Amigo, que eu mais amei na vida Amigo, que eu mais amei na vida Na sua vida também foi mais um Nós temos muitas coisas em comum Amigo, que eu mais amei na vida 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 Robson Santos A noite lentamente nos amava, amores Eis você em cima de uma cama com sabor Nos beijava, amores Eu sei que tu estás pensando em regressar, amor Que não pode dormir assim pensando Vem, sou seu neném Vem, me diz que estás sonhando em me amar Sente o meu calor, confessa e vem Eu sei que ainda me pertences A uma, uma pertences Em silêncio, te atormentas Te está matando o desamor Lloras porque te diste cuenta Que o dinheiro não compra amor Pensaste que ao derrame eu ia morir Iba morir, olha Mira como é a vida Amigo amor, confiésale e já díle que Aún me pertences No me arras, no podrás jamás olvidar Esa pasão que um dia sentíamos tu e eu Te equivocaste en elegir Por sempre te vai morir, amor Amor Eu sei que tu has pensado em regressar, amor Que não pode dormir assim pensando Vem, sou seu neném Me diz que tu has pensado em regressar, amor Comigo amor, confessa e vem Eu sei A uma, uma pertences Que ainda me pertences Que ainda me pertences Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você O que me destes que eu não te dei O que me destes que eu não te dei Foi olhando nos seus olhos Foi olhando nos seus olhos O que me destes que eu não te dei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exijo, quero uma explicação Eu quero uma explicação Não é justo que meu coração Não é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Se aprendi a amar foi com você